Aleluia! 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 Ei! Gananiba! Tcham! Né! Nenhoza, faqueteu a quadro, poro! Craboy! Ananya, sa baflora! Piawe! Yanketye diampan! Nansaniyadi atilal! Aleluia! Aleluia! Santinawabjuno! Nyeyosuaba! Santinawabjuno! Nyeyosuaba! Putu nyeyosuaba! C'est ça non! C'est ça non! Abusuyangvoa! Nneviya son kweweweyeo! Wawunyadiyo coronavalos! Yaniyadebeya yani, Kraboy! Anna! Ona mai? Nnou! Tenguupongu eka, Nana! Kassuaji, nidanebaye! O que você quer dizer? Amém. Amém. Pelo que você escolheu! What bebe dele? Não entretia? Não entretia? Te dure ele. Onde ele vai? Não entretia. Não entretia! Não entretia. O que pode fazer? Ah, e aí você pode trazer um histórico de 1.5, Cado? Você vai? Ah, como você quer fazer o colégio? Prazer, Lord. Cado, você vai fazer uma história aqui. Cado, você vai fazer uma história aqui? Cado, você vai fazer uma história aqui? Eu vou fazer uma história aqui. Prazer, Lord. Prazer, você vai fazer uma história aqui. Se ama em barris. Você vai fazer uma história aqui em casa. A casa é Maria. O que é a palavra? O que é a palavra? É a palavra, papai. O que é a palavra? A palavra. Aleluia. A palavra só é a palavra. O que é a palavra? Eu não sei. Eu não sei. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Aleluia. Aleluia. O que é? Aqui a palavra. Aqui é. Vamos ver. É. É. Você não chega a palavra, Ramos 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 Ramos. Tchau, tchau. e'ra rockam as稱as verdadeira altra olha noite a mas Tanto... Eu vou me pedir a minha preciosa. Peraí o Senhor! Aleluia! Por que não é? Não, não é? Eu vou te pedir a você de uma pessoa que eu não me deixei. Eu vou te pedir a você. Amém. Amém! Eu vou te pedir a você. Eu vou te pedir a você. Você pode me pedir a você. Você pode pedir a você 1.5. O que você quer dizer? Você está me dando. Ei. Eu vou te pedir a você. O que você quer dizer? Não, eu vou te pedir. 1.5 Mufamano, mufamano. Legenda por Sônia Ruberti